Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quarta-feira, 10 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Nova Previdência deve ser votada hoje, em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Prazo para médicos brasileiros formados no exterior se inscreverem no Mais Médicos termina nesta quarta-feira. São 600 vagas. E 23 bilhões de reais começam a ser liberados pelo BNDES para o Plano Safra. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A gente abre essa edição do Brasil em Dia com a notícia da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele tinha 77 anos e morreu de infarte no Rio de Janeiro. Paulo Henrique Amorim era casado e deixa uma filha. Vamos falar agora da nova Previdência. O plenário da Câmara encerrou na madrugada desta quarta-feira a fase de discussões. A base aliada tenta votar agora pela manhã o texto base da proposta. Vamos então até o Congresso conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia Glauco, será que a votação sai hoje? Bom dia Renata, bom dia a todos. Pois é, o texto, a votação do texto base da reforma da Previdência realmente ficou para hoje. Está prevista o início da sessão para as 10h30. Antes, mas antes disso, deve ser aberto aí um prazo de cinco minutos para discurso aí de três deputados da oposição e três da situação. Fora isso, não deve haver mais discussões, já que, como já foi dito ontem, pela madrugada, aliás, nesta madrugada, foi aprovado um requerimento para o fim desta etapa de discussões pelo placar de 353 a 118 votos. Mas até chegar a esse ponto, ontem foi um dia de muitas negociações e debates, principalmente contra a oposição, que manteve a estratégia de obstruir todo o processo. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que está bastante otimista, ele elogiou ontem o quórum de 505 deputados. Ele disse que prevê aí 340 votos favoráveis à matéria e são necessários aí pelo menos 308. E caso seja aprovada hoje em primeiro turno, existe a possibilidade dos deputados votarem a quebra do interstício. Ou seja, seriam eliminados aí aquele prazo de cinco sessões para a votação entre o primeiro e o segundo turno. Com isso, fica mantida aí a previsão de terminar todo o processo até sexta-feira ou até sábado à tarde. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Olha, e dia movimentado também hoje no Palácio do Planalto. Estão previstos encontros com parlamentares e reuniões com ministros. Quem traz os detalhes para a gente é Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, viu? E o dia do presidente começou logo cedo com o culto no Congresso Nacional. Essa cerimônia acontece semanalmente e é realizada pela bancada evangélica. O presidente acaba de chegar aqui no Palácio do Planalto. A gente viu por aqui pelos vidros o comboio chegando. Onde ele vai comandar uma grande reunião com a presença dos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Educação, Abraham Ventralbe e o provisoriamente deputado, Onyx Lorenzoni. E o dia segue bem cheio de compromissos, viu, Renata? A tarde ele se reúne novamente com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o presidente do BNDES. E recebe também o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Deputados do PSL, do DEM e do Novo também estão na agenda do presidente. E ontem ele lançou o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. A solenidade foi no Hospital da Criança aqui de Brasília. A instituição é referência na América Latina e foi criada com a ajuda de voluntários. Vamos ver na reportagem. Um mergulho no fundo do mar, um passeio pela Mata Atlântica. No Hospital da Criança de Brasília, as dores e dificuldades são amenizadas em um ambiente lúdico, onde tratamento e brincadeira andam juntos. O hospital foi criado em 2011 e já atendeu 2 milhões de crianças com câncer e doenças raras pelo Sistema Único de Saúde. É uma parceria do Estado com a sociedade, com os voluntários, para atender as crianças, não só de Brasília, mas de vários outros estados. Parte desse acolhimento tão importante para o tratamento dessas crianças, vem do trabalho dos cerca de 300 voluntários que atuam aqui. O hospital é referência nesse tipo de ação e foi escolhido para o lançamento do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o programa quer incentivar o trabalho voluntário, sem renumeração, e vai contar com a participação do Poder Público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado. O nosso orçamento é limitado, o orçamento de qualquer governo é limitado, mas o movimento voluntário amplia muitas vezes o governo. O programa será conduzido por um conselho, composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. A presidência deste conselho estará a cargo da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que participou da cerimônia. Nossa missão como conselho no programa não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população. Somente através da participação ativa do cidadão, do governo e do setor privado é que poderemos implementar ações verdadeiramente transformadoras no Brasil. Esse conselho vai impulsionar, vai definir prêmios, maneiras de se beneficiar aqueles voluntários, de retribuir aos voluntários o seu trabalho. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho voluntário. Nós juntos podemos fazer muito, mas muito pelo nosso Brasil. E o Ministério da Cidadania criou um canal de relacionamento que oferece informações sobre serviços de diversas áreas, como esporte, cultura e desenvolvimento social. As ligações para o 1-2-1 já podem ser feitas por celular em todo o Brasil. É possível também participar com sugestões. E termina hoje o prazo de inscrição para o programa Mais Médicos para profissionais brasileiros formados no exterior. Quem tem as informações para a gente é o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, essa é mais uma etapa do programa. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Exatamente, Renata. O Mais Médicos aceita profissionais brasileiros formados no país, brasileiros formados no exterior e estrangeiros que conseguem validar o diploma no Brasil. Essa segunda fase do edital vai preencher 600 vagas que ainda não foram ocupadas por médicos com registro nos conselhos regionais de medicina. Durante a primeira fase foram selecionados 1.516 novos profissionais que já estão atuando em 800 municípios com altos índices de vulnerabilidade. Quem se inscrever e for aprovado pelo processo de seleção deve atuar na atenção primária, principalmente em regiões de difícil acesso, como ribeirinhas, quilombolas, indígenas, entre outras. O cadastro é feito exclusivamente pela internet por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas, o SGP. Para isso, basta acessar o endereço maismédicos.gov.br. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, começa a liberar a partir de hoje 23 bilhões de reais destinados ao Plano Safra. Quem tem as informações é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Olá, Tiago. Renata, bom dia. O orçamento destinado ao Plano Safra 2019-2020 aumentou em 700 bilhões de reais na comparação com a edição anterior do programa. Esses recursos podem ser usados principalmente para financiar o investimento e o custeio da produção agropecuária em todo o país. Do total de 23 bilhões de reais, mais de 19 bilhões serão aplicados na agricultura empresarial e cerca de 3 bilhões de reais na agricultura familiar. O BNDES vai disponibilizar os recursos por meio de 30 instituições financeiras parceiras, entre agências de fomento, cooperativas de crédito e bancos, privados e públicos. A ideia é facilitar o acesso dos produtores aos recursos. Entre os projetos que poderão ser contemplados estão aqueles que incentivam o desenvolvimento de cooperativas agropecuárias e aqueles que propõem a redução da emissão de gases nas práticas agrícolas. Todas as informações estão em www.agricultura.gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. A Polícia Federal começou uma operação de bloqueio do Rio Paraná para intensificar o combate aos crimes transfontreiriços. A medida pretende evitar a subida pelo rio de produtos contrabandeados, como cigarros, eletrônicos, agrotóxicos, armas, munições e drogas. Foi instalada uma xalana, tipo de embarcação que vai servir de base para as lanchas que vão interceptar eventuais embarcações de criminosos. Nos últimos 60 dias, com o fortalecimento da fiscalização, estima-se que deixaram de subir o Rio Paraná cerca de R$ 1,5 milhão em mercadorias ilícitas. A operação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Exército Brasileiro. E o E-Social vai ser reformulado até o início do ano que vem. Em janeiro de 2020, serão implementados dois novos sistemas. Um para grandes e médias empresas, já simplificado e desburocratizado. E o outro para pequenas e microempresas, ainda mais simples. Para nós é um marco, porque significa justamente, eu acredito, a espinha dorsal do pensamento do governo. Você permitir que haja um empreendedorismo sem o entrave, sem a tutela, sem a burocracia, mas ao mesmo tempo preservando o papel do Estado como indutor e fomentador da economia. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, em muitas cidades, as manhãs estão geladas. Vamos então ao nosso mapa? Em Belém, temos pancadas de chuva. Em Aracaju, também chuva ao longo do dia. Em Cuiabá e no Rio de Janeiro, predomínio de sol. E em Porto Alegre, tempo parcialmente nublado. Vamos às temperaturas? Em Brasília, os termômetros marcam mínima de 11 graus, máxima de 24, Salvador, mínima de 23, máxima de 28 e em Palmas, mínimas de 21 e máxima de 33 graus. Depois de muita reclamação, as empresas de telemarketing terão que deixar de ligar para os clientes que colocarem um nome na lista de não perturbe. A determinação começa a valer na semana que vem para oito empresas de telefonia, entre elas Sky, Tim, Vivo, Algar e Claro Net. Aquelas ligações inconvenientes que quase todo mundo já recebeu. As empresas querem vender um pacote de TV por assinatura ou oferecer um serviço e o celular do consumidor toca, toca de novo. E isso acontece muitas vezes. Nos últimos quatro anos, mais de 80 mil pessoas reclamaram das chamadas de telemarketing. Mariana recebe esse tipo de ligação pelo menos duas vezes por semana. Ultimamente, quando eu vejo que são esses números de instantes, assim, sua, já nem atendo mais. A gente pensa que é uma coisa importante para a gente, uma ligação de um parente que está precisando de alguma ajuda, alguma coisa. E essas pessoas incomodam a gente. Mas essa realidade vai mudar. Agora será a lei. Os consumidores que se cadastrarem na lista nacional de não perturbe vão deixar de receber essas ligações. A determinação é da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. As prestadoras de serviço têm até a semana que vem para criar e divulgar uma plataforma única na internet, onde o consumidor poderá registrar os dados pessoais, incluindo o número de telefone. As empresas que não cumprirem a determinação da Anatel vão receber advertência ou terão que pagar multa, que pode chegar ao valor de 50 milhões de reais. O consumidor que incluiu na lista não perturbe e continuar recebendo, ele deve ligar para a Anatel, informando que a empresa X ou Y continua ligando, oferecendo esse tipo de serviço, não obstante a devida inclusão na lista não me perturbe. O consumidor, ele pode procurar a justiça também. Por hoje é só. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você, um bom dia. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.